Olá, todo mundo! Começa agora mais um Melhor e Seu Inglês Podcast. Eu sou a professora Erika. E eu sou a professora Newton. Bem-vindos ao nosso podcast. Visite-nos no nosso canal Melhor e Seu Inglês no YouTube, Instagram e Facebook para melhorar o seu inglês. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype para todos os níveis focadas em conversação e a preços acessíveis, basta entrar em contato conosco. E só para os nossos antigos ouvintes do Melhor e Seu Inglês Podcast, nós estamos mudando o formato para focar mais nos aspectos mais básicos do inglês, com explicações em português e exemplos. Nós vamos abordar nessa segunda temporada do Melhor e Seu Inglês Podcast a parte mais de gramática, focada para alunos de básico intermediário, mas também com coisas para alunos avançados. Espero que vocês gostem. Ótimo. Isso. E mande comentários para a gente lá na página do Facebook, no Instagram, no YouTube. Isso mesmo. E hoje a gente vai começar com o verbo to be, que é muito importante e por isso todos os cursos começam com o verbo to be. Ele é muito usado sozinho, muito usado como verbo auxiliar, em outros tempos verbais, na voz passiva. Então, ele é fundamental. A gente tem que saber bem para ter uma base boa no inglês. E por que a gente usa o verbo to be? O verbo to be, ele, a gente vai ver hoje, nos três tempos verbais, no presente, simples, passado simples e futuro simples. Ele significa ser ou estar, né? Então, a gente vai ver no presente, simples, passado simples ou futuro simples. E vamos começar com o presente, o que é chamado em inglês simple present, ou present simple, e que corresponde ao presente do indicativo no português. Isso. A gente começa também a estudar o verbo to be, porque ele é muito diferente dos outros verbos do inglês. Ele é chamado de um verbo anômalo. E como ele não segue as regras normais, a gente aprende ele primeiro, para depois aprender os outros verbos que seguem as regras mais tradicionais do presente, do passado e do futuro. Isso. Então, no verbo to be, no affirmative form, forma afirmativa no presente simples, primeiro a gente começa sem contração, e depois ele em forma contraída. Isso. Lembrando que significa ser ou estar. No presente, o verbo to be tem três formas. Am, is e are. A forma am é usada com I, a forma is é usada com he, she, it, e a forma are é usada com you, we, them. Então, vamos ver. Vamos ver a conjugação. I am, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she is, we are, oh, I'm sorry, it is, it's, we are, we're, you are, you're, they are, there. Lembrando que o you, né, tem dois you's. Isso, isso, exatamente. Por que tem dois? Porque um é singular, que é você, e o outro é plural. E a gente vai saber quando? Ah, pelo contexto. Pelo contexto. Pelo resto da frase, pelo contexto. Vamos ver uns exemplos aqui. Então, como é que a gente falaria, eu sou garçom? Isso, a forma contraída. A forma longa. I am a waiter. Isso. Lembrando que a forma contraída é típica da fala e a forma longa é típica da escrita. Não 100% do tempo, depende do contexto de novo. Quando que a gente usa a forma longa na fala? A gente usa a forma longa na fala quando você quer afirmar alguma coisa, ou explicar, ou alguém perguntou pra você assim, ah, não entendi direito. Aí você usa a forma longa. Isso. Who's in the kitchen? What? What did you say? O que você disse? He is in the kitchen. That's what I'm saying. Isso é o que eu estou dizendo. Exactly. É isso mesmo. Bom, outros exemplos. Eles são meus amigos. They are friends of mine, or they are my friends. Aham. E a forma contraída? They are my friends. E ela está na cozinha. She is in the kitchen. Forma junta. She is in the kitchen. Isso, forma contraída. Agora vamos pra negativa. Quando a gente tem um verbo to be no presente simples, é muito fácil fazer negativa, porque é só colocar o not. Só acrescentar o not logo em seguida, depois do verbo to be. Então fica sujeito, verbo to be, not. Forma contraída. I am not. Não tem forma contraída. Não dá pra contrair o am com o not, mas dá pra contrair o I com o am. Então a gente pode falar I'm not. I'm not. Exactly. You are not. You aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. Então alguns exemplos, né? Mary não está feliz. Como é que fica? Mary is not happy. Forma longa. Forma curta. Mary isn't happy. E isto não está certo. Como é que fica? It is not correct. It isn't correct. Ou ainda, it's not correct. Very good. Agora a forma interrogativa, né? Então na forma interrogativa é só começar com o verbo to be. Se você começa com o verbo to be, em seguida você tem o sujeito e o resto da frase. Então o que você está fazendo é inverter o sujeito, a posição do sujeito com o verbo to be. Então ao invés de falar I am, que é uma afirmativa, você inverte e vira am I, vira uma pergunta. Então não tem forma contraída na pergunta. Como é que fica então, Newton? Forma sem contração. Sem contração. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Isso. Então a frase, ela é jornalista? Is she a journalist? Is she a journalist? Isso mesmo. Então essa é a afirmativa. Agora essa é a interrogativa no presente simples. Agora a gente vai para o passado simples. Então no presente simples o verbo to be tem três formas. Am, is, are. No passado simples o verbo to be tem? Então I was and were. Very good. Você tem was and were. Prestando atenção na pronúncia do were, que é algo que o pessoal costuma confundir na pronúncia do were, né? Confundir com o quê? O pessoal fala where ou where. Where é onde e o where não existe no inglês. Exatamente. Very nice. Então só tem duas formas no passado simples, o verbo to be, que é was e were. Quando que a gente usa was? Was a gente usa no I was, he was, she was, it was. You were. You were a gente usa no you were, we were, you were do plural, and they were. Agora só uma coisinha que o pessoal confunde. A gente fala I was e não I were. Tem muita gente que erra escrevendo I were, porque lembra lá do presente, não sei o que acontece. Mas é I was, he was, she was, it was. Então lembrando sempre, é sempre I was. I was. E agora, agora, alguns exemplos para nós. É, o primeiro exemplo é, estávamos com pressa ontem à noite. Como é que fica esse inglês? We were in a hurry last night and didn't stop. Ah, ok. We were in a hurry last night. Yes, estávamos com pressa ontem à noite. E estava muito frio ontem. It was too cold yesterday. Isso. Então você quer falar no passado, lembra de colocar o verbo tibir no passado, was, were. Né? Yes. E agora, negativa. Negative form. Forma sem contração. I was not. I wasn't. I wasn't. You were not. You weren't. He was not. He wasn't. She was not. She wasn't. It was not. It wasn't. We were not. We weren't. You were not. You weren't. They were not. They weren't. Examples. They were not good students. Isso, eles não eram bons alunos. Mary wasn't the main actress. Mary não era a atriz principal. Agora vamos para a forma interrogativa do passado, do verbo tibir, o velho tibias, que a gente falava no colégio, o velho tibias, o velho tibias. Então vamos lá. A regra é a mesma, sempre. Na hora da pergunta, a gente começa com o verbo tibir e em seguida coloca o sujeito. Então aqui vai ser was, sujeito, ou were, sujeito. Não tem forma contraída. Como é que fica? Não tem. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? E um exemplo. O exemplo. Você estava ocupado quando eu te liguei? Were you occupied when I called you? Or were you busy when I called you? Were you busy when I called you? E agora a gente vai para o futuro simples. Lembrando que no presente simples e no passado simples, o verbo tibir não precisa de verbo auxiliar. Ele é autossuficiente, funciona sozinho. É só colocar o noto para fazer a negativa e é só inverter com o sujeito para fazer a pergunta. Mas no futuro simples, aí o verbo tibir já precisa de um verbo auxiliar, que é o will. E aí a gente usa na afirmativa o will em seguida be. É simplesmente isso. É o will be com todas as pessoas do sujeito. Então como é que fica, Newton? Estaremos de férias no mês que vem. Isso, ela será a noiva mais linda do mundo inteiro. Estarei lá às oito horas. Agora vamos ver as formas negativas do verbo to be no futuro. Como é que fica? Então, aqui é só acrescentar o not depois do will. Então, will not be. É assim, essa é a forma fixa, com todos os pronomes. I, you, he, she, it, we, you, they, will not be. Vamos ver a forma longa e a forma contraída. Muito bem. I will not be. I'll not be. I won't be. You will not be. You will not be. You won't be. He will not be. He will not be. He won't be. She will not be. She will not be. She won't be. It will not be. It will not be. It won't be. We will not be. We will not be. We won't be. You will not be. You will not be. You won't be. They will not be. They will not be. They won't be. Exemplos. Não estarei aqui na semana que vem. I won't be here next week. Ele não será uma criança mimada. He will not be a spoiled child. Não estaremos preparados para jogar o jogo amanhã. We will not be ready to play the game tomorrow. Very good. E agora as formas interrogativas do futuro do verbo to be, para a gente terminar. É muito simples. A gente sempre começa a pergunta com o verbo auxiliar. Nesse caso, will, do futuro simples. Em seguida, o sujeito e depois o verbo to be, no infinitivo. Na forma base, infinitivo, sem o to. Então, não tem forma contraída. Como é que é a forma longa? Will I be? Will you be? Will he be? Will she be? Will it be? Will we be? Will you be? Will they be? Você vai estar em casa amanhã à noite? Will you be at home tomorrow evening? Vão estar atrasados se chegar lá às nove horas? Will I be late if I get there at nine o'clock? E esse foi o Melhor em Seu Inglês, Improval English Podcast of this Week. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype para todos os níveis, focados em conversação e apreços acessíveis, basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp, 3199-223-5540 e 3199-143-7388. Ou, através da página Melhor em Seu Inglês, Eric Newton no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Thanks for listening! Thank you! Thank you so much! Until next time! Bye-bye! Bye-bye!